Ora, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube, estamos aqui então para tentar encontrar os colectores do Galactus. Portanto, eu vou até aqui, vou tentar ir até aqui, espero que a gente encontrasse assim um bem rápido, era mesmo muito fixe. Eu vou até aqui apanhar o helicóptero. Portanto, vou olhando o mapa, porquê? Porque nós estamos, e para identificar facilmente, para não nos depararmos de frente com eles, vamos então verificar uma luz vermelha, um feixe de luz vermelho, atirado para o céu, que é o que o colector grande executa. Então, quando é alguma coisa colectada, e que... Eu não consigo ver nada aqui. Mas pronto, vamos aqui umas armazinhas, vamos já apanhar aqui umas armazinhas neste baú. Ok, armas de caca. Aqui também. Temos aqui um escudo, acho que é importante vocês levarem um escudo. Porque o tipo de armas é essencial para lutar contra esta besta, não é? Temos mais um lá em cima. Vamos ver dois dias primeiro. Grande. Vamos ali ao helicóptero. Vamos ali ao helicóptero. Aí está, viram ali. Aí está, está ali. Aí está ele. Então ele manda um feixe vermelho para o céu. É aquele objeto ali. Vamos lá em baixo. Tchau, tchau. Tchau. Vamos buscar para ver se consigo uma arma melhorzita. Não sei onde estão a lutar contra esta peça. Nós agora ficamos com isto. Se carregarmos. Vamos lá. 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 Vamos lá.